É, gente, só que nem... não é só de alegria que vive o povo, né? Ah, se fosse só os bares, ah, se fosse só a gastronomia, ah, se fosse... Mas tem a realidade, né? A realidade tem o quê? Busão lotado! Busão lotado na linha 62, gente, super lotação, todo mundo, mutuado um em cima do outro, falta de ar-condicionado, né? Ah, confusão danada, ô, gente, num calor desse, num calor desse aí, né? Todo mundo sofreu, todo mundo sofreu, ô, gente. E aí o dinheiro de subsídio, hein? E o dinheiro de subsídio, meus amigos? E o dinheiro, meus amigos? Cadê? O povo tá cansado de promessa. Hã? Sete e meia da manhã, sete e meia da manhã, o pessoal sofreu desse jeito, meu filho. Já o ônibus passaria dez minutos, depois não passou, só foi passar às oito da manhã, todo mundo mutuado, né? Falta de respeito com a população. E eu te falo, é duro ou não é? Hã? Ah, pelo amor de Deus. Então, ó, mais uma... Aqui a gente sempre vai denunciar, viu? Aqui, sem ar-condicionado, gente. Ali, teve que abrir o teto lá, o açapão lá. Em carro é chique, né? Teto solar, né? Em carro é chique, mas no busão, pelo amor de Deus. Ah, e sabe o que a Cetra falou com a gente, gente? Que não pode tirar o açapão, não, que é vandalismo. Ô, então vocês vão pegar um balaio lotado aí nesse calor de 50 graus a sobra aí, pô? Ah, uma nota dessa tá aí o meu sangue. A gente fez uma série de questionamentos. O que eles responderam é que não pode tirar o açapão, que é vandalismo. Então vai pegar um balaio lotado assim, com 45 graus aí, né? Sensação térmica. Ontem fez 37,3 graus. Hoje tá igual ou pior. Ô... Está aí o meu sangue, senhor. Está aí o meu sangue. É muito fácil escrever isso no ar-condicionado, com a aguinha gelada e pressão 12 por 8. Agora eu pegar um balaio sete e meia da manhã. Sete e meia da manhã. Eu tava correndo na rua aí. Parece que é meio-dia. E aí o pessoal põe a culpa no povo? Ah, pelo amor de Deus. E não bastasse isso, gente, né? Ainda tem o que? Desperdício.